Sob o comando técnico de Robson Melo, o Tapajós tem um líder de equipe de peso para enfrentar o Clube do Remo neste sábado. Vinícius, goleiro do time, pede que a equipe esteja especialmente atenta durante a partida. Bem-vindos ao canal Notícias do Clube do Remo, onde você fica por dentro de todas as novidades e informações sobre o time azulino. Aqui, você encontra conteúdos exclusivos, incluindo notícias sobre a gestão do clube, informações sobre o elenco e desempenho em campo, além de entrevistas com jogadores. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos torcer e vibrar com o nosso time do coração. Apesar da distância que os separa na tabela, Remo e Tapajós devem fazer um jogo franco neste sábado, dia 11, pela sexta rodada do Campeonato Paraense. Enquanto os azulinos são o líder-geral do sertane, com cinco vitórias e 100% de aproveitamento, o adversário tem humildes três pontos, procurando a todo custo deixar a parte de baixo da tábua classificatória. Para evitar um resultado desagradável em pleno Baenão, o goleiro Vinícius pede atenção máxima dentro e fora das quatro linhas. A expectativa é muito boa. Viemos de uma sequência positiva de resultados. Isso deixa o time motivado, feliz, trabalhando bastante para continuar esse ritmo de vitórias, diz ele, sem esquecer de mencionar o novo técnico do time, que vem em uma sequência de trabalhos em vários times do estado e hoje comando o Tapajós, após a saída do carioca Arthur Bernardes. A gente sabe que mudou o comando técnico. Agora estão com o Robson Melo, que é um treinador que trabalha muito forte, exige bastante dos seus jogadores. Então esperamos um jogo muito difícil, mas dentro de casa é continuar impondo nosso ritmo, a nossa imposição para conquistar a vitória, alerta! Se você está gostando do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo mais notícias e informações sobre o Clube do Remo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. O seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas e a crescer cada vez mais. Continuando. Embora a perspectiva seja de um jogo duro, o arqueiro não esconde a alegria pela situação do time, que vem embalado no Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil, sem dúvida é o melhor início. Estamos 100% em todas as competições que disputamos. Fico feliz, pois tivemos um bom tempo de pré-temporada para trabalhar e transmitimos em dois meses com o Marcelo Cabo tudo o que vem sendo pedido. Não estamos no nosso ideal, no 100%, mas ficamos felizes de jogo a jogo evoluir e ter essas vitórias. Tudo o que o professor pede, temos conseguido fazer e isso nos deixa muito bem, reforça. Que quebra, o goleiro reforça que o bom momento pode ser muito vantajoso financeiramente, principalmente pela participação na Copa do Brasil, onde o time garantiu uma premiação de 2,1 milhões, após vencer o São Luís RS por 2 a 1. A gente fica feliz porque a Copa do Brasil permite essas premiações passando de fase. É uma temporada longa, difícil, e o clube que se encontra na série C é um dinheiro bem-vindo e o nosso presidente vai gerir da melhor maneira possível isso que a gente vem conquistando dentro de campo, em Serra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.